Ops Os meus fósseis Não sei Ops Estou tentando manter Manter meus pés firmes No chão Derramando tudo Por todo lugar Olha a bagunça que Eu fiz Preciso me acalmar, me concentrar e aprender a confiar mais em mim Ops, escorregando e caindo e girando sem parar Ops, eu perdi os meus fósseis, não sei onde foram parar Ops, deixei tudo cair e perdi minha concentração Ops, estou tentando manter, manter meus pés firmes no chão Escorregando e caindo e girando sem parar Ops, eu perdi os meus fósseis, não sei onde foram parar Ops, deixei tudo cair e perdi minha concentração Ops, estou tentando manter, manter meus pés firmes no chão